Osana Rei, Osana Rá Osana Rei, Osana Rei, Osana Rá Osana Rei, Osana Rá Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei Irmãos e irmãs, com a celebração deste domingo, que é o Domingo de Ramos, nós damos a abertura para a Semana Santa, em preparação para o Tríduo Pascal. Paixão, morte e ressurreição gloriosa do Senhor Jesus. De modo particular, neste domingo, nós vamos participar da entrada triunfal do Senhor Jesus na cidade sagrada de Jerusalém. Jesus, que opta por entrar nesta cidade, mesmo sendo aclamado como Rei, o Rei dos judeus, ele entra de uma maneira toda especial, que é a partir da humildade, montado em um jumentinho, em que os seus discípulos vão à frente, o povo, que vão lançando palmas e os seus mantos para que o Senhor possa passar por eles. Jesus se apresenta a nós, neste domingo, como um Rei. Mas não um Rei da maneira como o humano pensa, mas um Rei que busca ser nobre, rico e sábio, e que traz junto consigo o seu reinado, que é o Reino de Deus, ou seja, a presença misteriosa de Deus na vida de cada um de nós. E Jesus vai se revelar, neste seu reinado, dentro do Tríduo Pascal, onde na quinta-feira ele vai instituir a Eucaristia, através da Missa do Lava Pés, do Mandato do Amor também. Na sexta-feira santa, onde ele vai fazer a entrega livre e espontânea da sua própria vida, como ele mesmo vai nos dizer, a minha vida não é tirada, eu a entrego livremente. E na Vigília Pascal, a grande celebração da igreja, que é a ressurreição gloriosa de Jesus. Ou seja, naquela noite escura, dentro daquele túmulo, alguém entrou por primeiro. E este alguém não foi humano, foi a presença do próprio Pai, que não precisou remover aquela pedra, mas foi o encontro do corpo sem vida do seu filho, o envolveu de todos os lados, como um grande abraço do Pai, para trazê-lo novamente à vida. Então, nós vamos celebrar a paixão do Senhor, mas também não deixemos de acreditar e de meditar que o nosso Deus é o Deus dos vivos. Para Deus, todos nós vivemos, ou neste mundo, ou para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor Jesus Cristo.